Música Vocês meninas tomaram jeito? Não tomou não? Tomou? Não tá dando mais olé e... É? Ai... Você consegue olhar em cara geral? Pronto. Por favor Não. Como é que é mãe? Vai rolar ou não vai? Não tem a frente mesmo não vai não. Vai? Não. Então vou ter que botar mais geral mesmo. É mãe? Ela não sabe não. Então vou ensinar, vamos lá? E é assim que é geral. Música 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 Obrigado.